Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Segundo informações da Brigada Militar, pelo menos três bicicletas e uma roçadeira foram furtadas de casas diferentes dessa madrugada. O primeiro furto ocorreu na rua Cid Albuquerque Jardim. Logo em seguida, outras duas bicicletas foram furtadas, junto com uma roçadeira da rua Felicíssimo de Alfonsim. A suspeita é que o ladrão seja um velho conhecido da polícia, mas que ainda não foi localizado. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Pagão 2. Amém.